Fala Felipe Bueno! E aí Samuel, tudo certo? Boa tarde a todos. Tudo certo não, mas tudo normal sim, né? Porque é a rotina nossa. Faz quanto tempo que não tá tudo certo, hein? Desde a... não, teve um jogo aí... Semana passada teve um suspiro. O Grêmio ganhou do Glória, né? E o Inter do 9 de Outubro do Equador. E degolhada, né? A gente deu uma suspirada. Samuel, eu preciso dizer pro nosso telespectador que as coisas não vão bem. E ao mesmo tempo, a gente sempre precisa enxergar assim, ó. O Inter não tá perdendo pra ninguém. Esse é o ponto positivo. Só que o Inter também não está ganhando de ninguém. E esse é um ponto muito negativo. A partir do momento em que o Campeonato Brasileiro, em cinco confrontos, você empata os cinco de forma consecutiva e de 15 pontos disputados. Faz apenas cinco, aí tem alguma coisa errada. No colégio, a média é três, né? É 33%. E esses confrontos, Samuel, foram contra Havaí, Juventude, Corinthians, Cuiabá e Atlético Goianiense. A maioria deles, times fracos, né? Havaí, Juventude, Cuiabá e Atlético Goianiense. Se as coisas forem, digamos assim, naturais ao longo do campeonato, são times que vão terminar ou tendem a terminar atrás do Inter na tabela de classificação. O Corinthians, assim, tem um elenco melhor, jogadores melhores, enfim, pra terminar a frente do Inter. Só que o que a gente está vendo desse começo do Campeonato Brasileiro do Inter não aponta pra isso, Samuel. Eu gosto de vir aqui e falar a verdade, Samuel. O Inter ontem escapou de perder. O resultado justo ontem seria uma derrota. É mesmo? O Daniel, goleiro, foi o melhor em campo. O Inter saiu na frente com esse gol do Wanderson, tá? Um passe do Alan Patrick. Depois o Inter não jogou mais. E com esse cruzamento do Léo Pereira e com esse gol do Churim, o Léo Pereira, aquele que era atacante do Grêmio, e o Churim, aquele que era centroavante do Grêmio, e que fazia mais de um ano que não marcava um gol, o Atlético... Marcou contra o Inter. Marcou contra o Inter, no Beira Rio. E dessa maneira o Atlético conseguiu um empate. O Mano Menezes, que é o técnico, ele mesmo concedeu entrevista e falou que o Inter não merecia ter uma sorte melhor nesse jogo. Que ele viu que o Atlético Goianiense foi superior. É importante que veja, reconheça isso. É, mas é que nem sempre o discurso é alinhado com a realidade, né? E ontem foi. E se no domingo, tá, Samuel? Depois do empate do Grêmio, eu propus uma enquete lá no meu Instagram, no arroba FLP Bueno. Dessa vez eu fiz uma enquete também com os torcedores do Internacional. Eu participei, inclusive. Participou, inclusive. A pergunta foi a seguinte, ó. São cinco empates seguidos. De quem é a responsabilidade? Jogadores, 33%. Bastante. Treinador, 9%. Ou seja, o pessoal tá aliviando o Mano. Dirigentes, 10%. O pessoal tá aliviando os dirigentes. Só que quando eu coloco a opção todas as alternativas anteriores, 48%. Ou seja, pro torcedor colorado, ou pros participantes lá dessa enquete, o Inter tem uma série de problemas. E todos juntos, é o principal problema. E o segundo principal problema, na opinião dessas pessoas aqui que participaram, é o grupo de jogadores. Grupo de jogadores, e aí a gente pode levar pra diversos lados. Que pode estar faltando qualidade, pode estar faltando vontade. Muita gente fala, Samuel, em vergonha na cara. Eu acho que essa expressão ainda não pode ser utilizada. O Inter não vem acumulando, assim, fracassos. O Inter vem acumulando insucessos, exatamente. São insucessos, né, que o Inter vem acumulando. Mas muita gente usando essa expressão vergonha na cara. Portanto, propus lá e o torcedor participou. E eu levo aqui ao nosso telespectador tudo que foi tratado por lá. Não tem como ser culpa do treinador, porque vários treinadores já passaram e não conseguiram fazer o time jogar, né? Exato. E isso vale também pra ver, Samuel. Às vezes a gente fala do Inter, parece que a gente tá falando do Grêmio. Às vezes a gente fala do Grêmio e parece que tá falando do Inter. Só que a realidade do Inter é outra, né? O Inter tem uma Sul-Americana pela frente e o Inter tem um Campeonato Brasileiro de Série A pela frente. Essa é a realidade do Inter. E a partir do momento que passam treinadores que passam jogadores e que a situação ela começa a não dar certo, o torcedor começa a ficar também com esse ponto de interrogação. O Vini sopra no meu ponto agora aqui e o Vini acompanha todos os jogos do Inter porque ele é colorado, é que o Inter não pode fazer um gol e recuar bastante. Mas foi exatamente o que aconteceu. O gol deve ter saído ali por 10, 12 minutos do primeiro tempo. 11. Aí todo mundo imagina, Samuel, fazer um gol cedo no futebol é o que todo time quer. Dá aquele alívio, né? Agora vamos jogar um pouco mais tranquilo. O Inter foi dominado pelo Atlético Goianiense em pleno estádio Beira-Rio, Samuel. O Inter recuou, tentou jogar no contra-ataque porque já tinha vantagem, só que não conseguiu. O Jorginho, aquele lateral da seleção brasileira, ex-lateral, que é o técnico do Atlético Goianiense, ele conseguiu entender o jogo melhor do que o Mano Menezes e conseguiu transmitir esse pensamento de ideia para os seus jogadores. E o Atlético Goianiense aplicou isso. Teve duas bolas na trave, o Bruno Mendes salvou dois gols em cima da linha, Samuel. Ou seja, se o Inter tivesse perdido de três ou quatro, seria uma situação normal no estádio Beira-Rio. Menos mal que não foi. Tá? Menos mal que não foi. Você me diz do Denilson e do Dourado. O Edenilson e o Dourado. Mas aí é que tá, o time inteiro não foi bem. Quando o time inteiro não vai bem, é difícil a gente pegar um, dois, três e falar. O goleiro foi bem, Samuel. Que é tão criticado por alguns grupos. Mas aí quando o goleiro vai bem, a coisa não tá boa. Quando o goleiro evita uma derrota, quando o goleiro evita o pior, né? O que a gente pode falar de bom? Eu sempre gosto de tirar alguma coisa. O Alain Patrick, pra mim, foi a melhor contratação do Inter na temporada. Concorda ou discorda, Vini? Ele tem, ele joga a bola, Samuel. É impressionante. É que o time não tá acompanhando, né? É, o Mano também tirou ele ontem um pouco mais cedo, né? E o Wanderson foi outra boa contratação, Samuel. O Inter, ou seja, nesse turbilhão de coisas negativas, de cinco empates seguidos, três deles em casa, contra adversários, em sua maioria, inferiores ao Internacional, o Inter também tem algumas coisas positivas. O Depena ontem não foi bem, mas ele foi uma boa contratação. Talvez tenha ficado com o maior legado, que foi a indicação do Alexander Medina. Lembra? O Uruguai, o ex-técnico do Inter? Ontem ele não foi bem, mas ele foi uma boa contratação também. Não tem outro esporte pra gente torcer enquanto isso? Vamos pensar, hein? Vamos dar uma olhada na Superliga de vôlei, no NBB, o Basquete Brasil. Daqui a pouco a gente... Bocha! Na redenção tem um grupo que joga bocha, daí joga um beijo. Mas daí é todo mundo gaúcho, vamos torcer pra quem? Ah, mas... A gente escolheu um na Série A e um na Série B, como é que a gente fala no debocha? Só até perder um descanso, até melhorar, depois a gente volta a torcer, mas agora não tem graça a torcer. Isso, meu, os caras já estão me chamando de azedo na rua, hein? É. Que eu só falo coisa ruim, que eu fico secando, que eu isso, que eu aquilo, mas... O que que eu vou chegar aqui? Pessoal, o Inter jogou muito bem, o Grêmio tá mandando super bem na Série B. Não, de vez em quando vão buscar aquelas imagens do Grêmio contra o Vacaria, o Guardi Vacaria, do Inter contra o 9 de outubro e trazer pra cá e se deliciar com aqueles gols todos. E ficar rodando o programa inteiro aqui. E dizer que é de hoje. Pois é, é a única alternativa, Samuel. É a única alternativa. Fosse simples assim, seria ótimo. É. Agora o Inter tem a semana toda para treinos e depois tem o reencontro no fim de semana na próxima rodada. Olha, o Inter escapou de perder e foi graças ao goleiro Daniel. Teve bola na trave. Grande, Daniel. Diversas chances perdidas pelo Atlético Goianiense. Não entre em bola dividida com a solução financeira. A vitória é certa, não é mesmo, Ana? Boa tarde. Muito boa tarde, Felipe. Muito boa tarde pra ti que tá acompanhando aqui o esporte. Olha, 31 de maio tá acabando o mês e vai começar o teu desespero, né? Porque o boleto vai bater na tua porta, o banco vai te ligar novamente cobrando parcela atrasada do teu carro, meu amigo. Desperta, reage. 983247244. Manda agora a foto do teu carnê. A análise é totalmente gratuita. A gente vai analisar tudo. Reduzir em até 70%. Como? Escuta só esse recado. Meu nome é Odaíra Andreassi e eu financei esse veículo. Minha dívida era de 45.823 reais. Procurei a solução financeira e consegui fazer a quitação por 14.205 reais. E eu economizei 31.618 reais. Faça como eu. Venha para a solução financeira. Venha agora para a solução financeira lembrando a análise totalmente gratuita. e gratuito o número está aqui na tela. Obrigado, Ana. E este número é o 983247244. É a solução financeira ganhando de goleada dos seus problemas financeiros. Antes de rodar as imagens do Grêmio, vem do meu ladinho aqui, Samuel. Fala, Bueno. Eu vou falar uma frase e eu quero que você me diga o que você interpreta dessa frase. Vamos ver, vamos ver. Vai, vai. Abre aspas. Nós vamos mudar, vírgula, não mudando, fecha aspas. Ou seja, nós vamos continuar jogando e não ganhando nada. É esse o significado? Nós vamos mudar, não mudando. É uma frase que ficou muito famosa, que foi dita por um presidente do Inter, anos 90, né, Vini? É, Pedro Paulo Záquia, anos 90. Tá. E que ontem foi repetida pelo presidente do Grêmio. Ô, Samuel, quando se convoca uma reunião de um clube da grandeza do Grêmio, do Internacional, e as coisas não vão bem, o mínimo que o torcedor espera é uma mudança. E olha que no caso do Grêmio, poderia ser uma, duas, três, e até quatro. Se a gente levar em consideração todo o departamento de futebol e a comissão técnica também. E o discurso é esse. De que vai mudar, não mudando. Ou seja, vão seguir as mesmas pessoas, os mesmos personagens. O Grêmio definiu pelas permanências. E eu vou falar nomes aqui do Diego Serri, que é o executivo de futebol, do... Denis Abraão, que é o vice de futebol, do Sérgio Vasquez, que é o diretor, do Roger Machado, que é o treinador e da comissão técnica também. É um problema, Samuel. E esse problema é grande. E neste momento, tem que mudar. Não adianta esperar a próxima rodada. Porque se, digamos assim, o Vasco já vendeu todos os ingressos para enfrentar o Grêmio quinta-feira, tá? Que pedreira. Só para se ter uma... O Grêmio está colocando 10, 15 mil no estádio. O Vasco vai lotar o São Januário. A atitude que o Grêmio está tendo agora foi a que teve todo o ano passado. Passivo. E o ano que terminou. Passivo. Passivo. Tem que mudar, Samuel. Infelizmente, tem que mudar. Nesse momento, e eu sei que todo mundo vai me perguntar isso, eu começaria pelo departamento de futebol. Eu daria uma sobrevida ao Roger Machado, que chegou em meio a esse turbilhão. Não significa que o Roger Machado não tenha os seus defeitos. Ele poderia estar fazendo o time do Grêmio jogar melhor, mesmo com tudo isso que está acontecendo no nível diretivo até a parte dele, até a parte de baixo. Isso não está acontecendo, Samuel. E aí vão esperar acontecer alguma coisa de ruim na quinta-feira para mudar? Ou se aconteceu uma coisa positiva na quinta-feira, significa que está tudo certo e vai manter? Eu acho que não. Nesse momento, já era necessária essa mudança, Samuel. Que coisa. Que coisa. E o Grêmio se arrastando. Agora, na segunda divisão, é lamentável de a gente ver isso, né? Eu gosto muito do Roger e do Mano, são daqui, entendem, da nossa linguagem gaúcha. Mas, infelizmente, o Grêmio... Sabe quando tu tinha aquele tema na escola, Samuel, que te deram na segunda-feira e era para a terça da semana que vem? Sim. E passava a terça, e passava a quarta, e passava... Tu ia empurrando com a barriga? Nunca fiz isso. E deixava para fazer aquele tema no último momento? Não lembro dessa história. É o que está acontecendo com o Grêmio. Todo mundo já sabe o desfecho dessa história. Só que o Grêmio está empurrando. O Grêmio faz de conta que não é com ele. E daqui a pouco não vai ter outra alternativa. e já vai ter acontecido mais rodada, mais jogos, ou seja, vão ter menos rodadas daqui para frente para o Grêmio conseguir tirar essa diferença de pontuação. Samuel, vamos acompanhar os desdobramentos porque vai ser interessante. Até amanhã. Valeu? Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde.